semana que vem, ok? Vamos agora para a nossa aula relâmpago de inglês com música, nós vamos entrar na atmosfera da música, a música Easy, você está vendo aí uma imagem do Lionel Rich, e nós vamos entrando no universo da música, eu vou tocar um pedacinho da música aqui, só para te situar, para você lembrar um pouquinho qual é a música, vamos lá, here we go! De novo, bacana o Lionel Rich cantando ali, não é? E vamos para a nossa primeira missão, na nossa aula relâmpago, qual que é a sua primeira missão? Tem aqui uma frase que o Lionel vai cantar, e a frase é justamente que está escrita aí, That's why I'm easy, é por isso que eu sou calmo, mas Easy não é fácil, professor! Sim, Easy é fácil, Easy também é calmo, tranquilo, se alguém está nervoso ou está meio agitado, você pode chegar para a pessoa e dizer assim, Easy, Easy, quer dizer o que? Calma, calma, Easy, Easy. Repita comigo a sentença, That's why I'm easy. That's why I'm easy. De novo, That's why I'm easy. Ok, praticamos um pouquinho, sua missão agora é só reconhecer o Lionel dizendo isso. Oh no, that's why I'm easy. That's why I'm easy. Muito legal essa música. Eu dei uma batida de olho aqui, a Marcia Tamashiro, boa noite, Marcia Fula, adoro essa música, eu também Marcia. E foi curioso pessoal, foi nesse fim de semana, assisti um filme, não me lembro se foi na Netflix ou na Prime, é um rapaz que faz fugas de carro, ele está com óculos sempre e com fone de ouvido, assistam o filme, não trouxe o nome, olha que beleza, se alguém souber o nome do filme pelo que eu vou contar, aproveita e coloca aqui no chat, alguma coisa como fuga alucinante, fuga alguma coisa assim, e enquanto ele está ali pilotando, fugindo da polícia com o carro, geralmente ele usa o carro para assaltar bancos, ele ouve músicas tranquilas, muitas vezes, e uma das músicas que ele ouviu é essa, That's why I'm easy. Vamos tocar de novo essa passagem, procure reconhecer, antes disso repita comigo, That's why I'm easy. That's why I'm easy. É, ele pega o som e estica para caber dentro da melodia da música. Joia, vamos para a nossa segunda missão. Segunda missão, eu vou tocar um outro trecho da música, só que agora nós não temos nada aí, você não sabe uma palavra do que ele vai dizer. Vamos ver se você consegue entender alguma coisa, pesca uma palavrinha, uma letra. Será que você consegue a sentença toda? Não adianta, que não é uma coisa muito longa. Vamos lá, vou puxar aqui. Ok, vamos de novo. Joia, o Marcelo, Crisóstomo, o Tiago e a Marcela deram o nome do filme aqui, Ritmo de Fuga. Recomendo muito o filme. O filme é muito bacana, bem coordenado, bem encadeado e com umas músicas legais. E aí, conseguiu entender alguma coisa? Eu vou tocar novamente e vamos ver se você pega alguma coisa. Oh, professor, eu entendi o yeah, 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 fácil. Mas eu vou ajudar um pouco, ele diz alguma coisa como I'm easy like Sunday morning. De novo. Joia, vamos dar uma olhada no que ele cantou? Está aqui, mais uma. Opa, a correção aqui não foi feita. Vamos fazer a alteração. Aqui ficou com o diálogo da outra música. I'm easy like Sunday morning. Óculos. Eu sou, eu sou calmo como uma manhã de domingo. Joia. Am easy like Sunday morning. Vamos dar uma olhada? Mais um. Am easy like Sunday morning. Amanhã de domingo, a pessoa acorda, você acorda sem hora. Está tudo calmo, tudo tranquilo. Então, ele é calmo como uma manhã de domingo. Essa foi a figura de linguagem aqui que ele usou. Tudo sem pressa. O almoço vai acontecer lá para uma e meia, duas, três. Estou tranquilo, calmo como uma manhã de domingo. Repita comigo. I'm easy like Sunday morning. De novo. I'm easy like Sunday morning. Pessoal, quando eu peço para repetir, repita mesmo. Mas, professor, meu inglês é horrível. Não tem problema. Fale aqui desde o primeiro dia da maneira que você conseguir. A gente vai melhorando isso. De novo. I'm easy like Sunday morning. Vamos tocar. Oh, I'm easy like Sunday morning. I'm easy like Sunday morning. Yeah. Bacana. Entramos no universo da música. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta. Com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post. Ou em nosso perfil no Instagram. E garanta a sua vaga.